Bom dia pessoal, é importante que a gente também saiba o seguinte, qualquer evento como esse, é imprescindível que qualquer pessoa que tenha qualquer retomação para fazer, venha. Então o que a gente queria ouvir também de vocês é, vocês tiveram dificuldades de estar aqui, se houve problema na divulgação desse evento, o que a gente pode fazer para melhorar os próximos? Esse aqui não vai ser o único, já é a segunda vez que a gente vem, a gente vai vir várias vezes, porque a assinatura do TAC é apenas o início desse trabalho. Agora é a parte mais importante, é a parte que a gente precisa acompanhar o cumprimento das cláusulas que estão aqui. Todas as investigações e as auditorias que vão ser feitas, para que os resultados delas sejam os mais válidos possíveis, os mais válidos possíveis para o que a gente quer descobrir, precisa da participação de vocês. Então, mesmo que a gente não consiga colocar nesse comitê todo mundo que a gente gostaria, porque um comitê muito grande é inviável, quando a auditoria entrar na sua comunidade, coloque duas, três pessoas para acompanhar o trabalho deles, para ir nas áreas junto com eles, perguntem o que eles estão fazendo, qualquer problema nos comuniquem, porque vocês serão os nossos olhos nesse trabalho que vai ser feito em todas as comunidades. A gente precisa saber o que foi afetado em cada uma das comunidades e comprovar isso. Ou seja, a gente brigou esse tempo inteiro para que sejam contratadas empresas independentes. Agora, para que a empresa que contrata não influencie no trabalho da empresa independente, a gente precisa ter uma fiscalização desse trabalho. A gente vai colocar nossos peritos para acompanhar? Sim, mas ninguém mais qualificado para acompanhar o trabalho dessas perícias do que a própria comunidade. O depoimento de vocês vai ser importante, porque vão se iniciar perícias hoje, de fato, que aconteceram em fevereiro. Ou seja, tem que ser levada em consideração a situação de fevereiro. Então, quem é que vai contar o que aconteceu em fevereiro? É a comunidade. Os estudos que foram feitos em fevereiro têm que ser levados em consideração. Porque de fevereiro para cá, para outubro, muita coisa pode ter mudado. Então, a participação das comunidades nessas perícias é imprescindível. Inclusive, para que vocês nos digam, olha, a gente não concorda com isso, com A, com B ou com C. Porque o resultado dessas perícias irá vincular o nosso trabalho daqui para frente. Então, muito mais do que entender o recebimento de cartão alimentação agora, ou do salário mínimo no cartão alimentação depois da primeira auditoria, o mais importante é, nós precisamos entender o que está acontecendo em cada uma das comunidades. Cada uma das comunidades tem que acompanhar esse trabalho para poder influenciar nele. Por quê? Porque depois, se chegar o resultado de uma auditoria dessa e a comunidade não concordar com o seu resultado, já vai ter concluído, vai ser muito mais difícil desfazer o resultado de uma auditoria, de uma perícia como essa. Então, é imprescindível que todos vocês participem ativamente do cumprimento desse termo de ajustamento de conduta, para que a gente consiga, de fato, saber o que aconteceu em cada comunidade. E para que isso aconteça, a gente precisa conversar sobre como seria a melhor forma. Eu estou, de fato, preocupado com não estarem todas as comunidades aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender de vocês é o que aconteceu. As primeiras pessoas que pegarem a palavra vão dizer, olha, a minha comunidade não pôde vir por causa disso, disso, disso. Seria melhor se a gente fizesse as próximas reuniões dessa forma. Então, a gente precisa entender isso também. Como mobilizar as comunidades onde vai haver a investigação, porque elas precisam participar. E, num trabalho tão grande como esse, é inevitável que haja problemas de comunicação. Então, no dia da assinatura, houve nota de repúdio de comunidade, houve um milhão de whatsapps. Aqui, olha, por que vocês fizeram isso, etc. E todas as reclamações que chegaram para nós são reclamações que não eram verdade. Ou seja, rolou muito boato. Então, a gente precisa melhorar a cada dia a nossa forma de nos comunicar. Esse evento aqui é um evento que não é o nosso único meio de comunicação. A gente vai ter o comitê, ele também não vai ser o nosso único meio de comunicação. A gente precisa melhorar, mas para isso precisa participação. Por isso que eu me preocupo de não estar em todas as comunidades aqui, ou de estar um representante de cada comunidade. Isso é ruim, a gente precisa do máximo de informações possíveis, para que a gente consiga ter o melhor diagnóstico. A gente separou aqui, só para fazer a abordagem inicial, as maiores dúvidas que chegaram, para que a gente responda logo, porque pode ser a dúvida da maioria. E depois a gente vai abrir a palavra para todo mundo perguntar o que acha que ainda precisa ser esclarecido. A maior dúvida que chegou até nós foi a dúvida sobre a área de abrangência do recebimento do cartão alimentação. Algumas comunidades nos procuraram indignadas, mas olha, nós somos das três primeiras comunidades que foram identificadas, e nós não vamos receber, ou a nossa comunidade vai receber só pela metade. Então, para evitar esse tipo de dúvida, a gente vai falar aqui sobre o que é essa medida do cartão alimentação, e qual é a área que ela vai ser abrangida, e por que foi escolhido isso. Quais eram as opções que a gente tinha, e vocês lembram da última reunião que a gente fez lá na promotoria de Barca Arena, é importante que a gente fale isso, que a própria comunidade tomou uma decisão difícil. Não sei se vocês lembram. A gente falou, vocês preferem que, num cenário em que a gente tivesse um valor X, para cumprimento imediato, o que vocês preferiam? Que mais famílias fossem abrangidas, ainda que o valor diminuísse para cada uma delas, mas que a gente pudesse atender imediatamente mais pessoas. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso? Então, a partir desta decisão que a própria comunidade tomou, e diante do que ficou oferecido de pagamento imediato na nossa negociação do TAC, que eram 65 milhões de reais, a gente resolveu, se reuniu e viu qual seria o melhor critério para atendimento emergencial, tendo como norte este valor, e que pudesse abranger o máximo de pessoas possível. Então, quando a gente pensou na bacia hidrográfica do Muro Cupi, a gente pensou, houve um evento que, possivelmente, ou que está comprovado que houve a contaminação do rio, do rio Muro Cupi, principalmente pelas duas notas técnicas do Evandro Chagas. Essas comunidades, principalmente aquelas três primeiras, elas foram afetadas com certeza por esses vazamentos. Então, a bacia do Muro Cupi era um dado geográfico objetivo importante para ser levado em consideração. E a própria empresa tinha nos dado quatro opções, lembra? Por que a gente resolveu escolher a bacia hidrográfica do Muro Cupi? Porque se fosse a zona de influência socioeconômica, provavelmente comunidades que estão na parte de trás da planta da Alonorte, que vocês estão vendo o mapa aqui, provavelmente as comunidades que estão para cá da planta da Alonorte, elas seriam atendidas imediatamente, emergencialmente, porém, é muito provável que aquele vazamento que foi no rio Muro Cupi não tenha atingido as pessoas que estão para o lado de cá. Então, se a gente tivesse usado aquele critério de raio de cinco quilômetros, muitas comunidades que provavelmente não tinham sido atingidas seriam beneficiadas emergencialmente, e em compensação, outras comunidades que estão no rio Muro Cupi, que provavelmente foram afetadas, não seriam beneficiadas inicialmente. Então, o critério da bacia hidrográfica foi levado em consideração como um critério objetivo para ser levado em consideração, e também por conta da probabilidade alta das comunidades que estão na bacia hidrográfica do rio Muro Cupi terem sido atingidas, e disso ficar comprovado na perícia que vai ser feita. Só que isso ainda deu aquela dúvida que vocês nos perguntaram sobre tá, mas a metade da vila de Tupanema, por exemplo, e do Vila Nova aqui, metade está na bacia hidrográfica do Muro Cupi e metade não está. E aí vocês lembram que desde o início da primeira reunião, a gente chegou a outro acordo entre nós. Toda comunidade que for beneficiada, ela tem que ser beneficiada por completo. A gente não pode chegar e dizer só a metade da comunidade vai ser beneficiada, a outra não. Vocês lembram disso? Então, todas as comunidades que têm pelo menos uma parte dentro da bacia hidrográfica do rio Muro Cupi, a gente vai ter que incluir a comunidade completa nisso. Então, ainda que no corte do mapa da bacia hidrográfica, a metade fique fora da bacia do Muro Cupi, vai incluir a comunidade inteira. Então, se vocês forem analisar aí pelo mapa, eu vou citar aqui o nome das comunidades que estão abrangidas pelo atendimento emergencial, que é independentemente do resultado da auditoria que vai ser feita. É só vocês olharem aqui. O número 2, não sei se dá para ver o número aí. O número 2, ele é dentro do Bom Futuro, mas a própria hidro considera como área de risco. É o número 2. Vocês podem ir identificando ali no mapa. O número 2 e o Bom Futuro, que está dentro do bairro do Bom Futuro, está dentro completamente. Então, todas as comunidades que estão aí dentro receberão o cartão alimentação. É importante também falar que isso foi outra dúvida que vocês nos passaram. O cartão alimentação é por casa, é por família, qual é o critério. Isso está bem esclarecido também, a gente fez uma nota de esclarecimento, também vai estar divulgada na internet, sobre os critérios. O critério é unidade familiar. Ou seja, é possível que dentro do mesmo imóvel tenha duas unidades familiares. Então, esta casa, ela vai receber dois cartões de alimentação. Por quê? Porque o critério é unidade familiar. É muito comum na nossa região que as pessoas que não têm condição de comprar uma casa para a própria, formem a sua família e façam um puxadinho na casa do lado da casa do pai. ou então more nos fundos da casa e assim sucessivamente. Então, isso é algo muito comum. Então, o critério do pagamento é unidade familiar e não o imóvel. Não é domicílio, não é casa. E sim, unidade familiar. Por isso que, a gente vai chegar lá, o cadastramento, ele tem que levar isso em consideração. Por isso que a gente aceitou uma prorrogação de prazo do início do pagamento para que o cadastramento leve em consideração uma análise social das famílias. Tá? Aí, se vocês forem olhar aí, número 3, Itupanema. Itupanema é o bairro inteiro. Se vocês forem olhar aqui, existem dois critérios. Esse é o critério de bairro e o critério de comunidade. A gente fez questão de constar os dois critérios, porque existem comunidades que vieram nos procurar já e que sequer há delimitação ainda da sua poligonal. Então, por exemplo, o sítio São João, que está aqui, a gente fez questão de colocar o nome das comunidades ali, está dentro do número 5, que é o bairro Bom Futuro. Ou seja, a divisão por bairro é uma divisão feita pela prefeitura. Mas dentro destes bairros existem algumas comunidades, inclusive, que estão em processo de reconhecimento como comunidade quilombola. No caso, Burajuba, São João, que ainda não tem, algumas ainda não tem a poligonal definida. Em outro processo, a gente está definindo essas poligonais para poder estabilizar este problema. Existe um problema grave de ordenação fundiária em Barca Arena. Por quê? Porque a prefeitura considera bairros com alguns nomes e dentro destes bairros tem algumas comunidades que reivindicam a posse daquela área. Então, a gente, neste trabalho aqui, tinha que considerar as duas coisas. A gente não bastaria considerar apenas os bairros. Por quê? Porque a gente iria invisibilizar as comunidades. Então, a gente fez questão de nesta área do mapa colocar não só o nome dos bairros, que vocês vão ver aqui, Bom Futuro, Pioneiro, Laranjal, mas também o nome das comunidades. Gibrié do São Lourenço, Sítio Cupuaçu, Sítio São João, São Sebastião do Burajuba, Sítio Conceição. Ou seja, dentro deste mapa, que é o anexo do TAC, está muito bem explicado isso. A gente sabe qual foi o problema. No mapa que foi divulgado no dia da assinatura, não estava tão bem explicado assim. Mas a gente já trocou esse mapa e esse mapa já está no site. Então, todas essas comunidades, todas as unidades familiares serão cadastradas e receberão o cartão alimentação no valor de R$ 670,00 para compra de água e alimentação em comércios que serão cadastrados na cidade. O que é importante falar? Esta medida tem um teto de R$ 65,00 de R$ 65,00 Então, assim que terminar o cadastramento, é que a gente vai saber quantos meses vai dar para cada família. Porque a gente vai ter que dividir R$ 65,00 pelo número de famílias e pelo número de meses. de R$ 65,00. apenas quando se terminar o cadastramento que eles já estão fazendo, várias comunidades já confirmaram que foi feito o cadastramento, quando se concluir o cadastramento, a gente vai saber quantos meses cada família vai receber. Por quê? Porque existe um teto de R$ 65,00 de R$ 65,00. Agora, esta medida é uma medida que não discute se a comunidade foi afetada ou não. a segunda medida que discute isso é o resultado da primeira e mais importante auditoria que vai ser feita. Que essa vocês precisam acompanhar como se fosse a vida de vocês. Que é a perícia de identificar as comunidades que foram afetadas pelos vazamentos de fevereiro. Essa perícia ela vai identificar vamos supor Bom Futuro número 5 é área que foi afetada pelo vazamento. A partir deste momento da identificação todas as pessoas as unidades familiares que estiverem no Bom Futuro quando a auditoria disser Bom Futuro foi afetado. Eles passarão a receber não mais R$ 670 mas um salário mínimo nesse cartão alimentação. Então a medida de um salário mínimo por 12 meses ela está vinculada ao resultado da perícia que vai ser feita de afetação à comunidade. Ou seja os R$ 670 que todas as famílias desta área vão receber não está se discutindo quem foi afetado e quem não foi. O salário mínimo que as comunidades forem afetadas vão receber por 12 meses depois que a auditoria comprovar que aquela comunidade foi afetada. Então isso é preciso esclarecer também. Foi muita dúvida todo mundo ficou com dúvida sobre isso. Outra coisa a empresa vai poder compensar os valores. Então se alguém lá que está nessa área aqui 5 que eu estou citando do Bom Futuro já recebeu por dois meses os R$ 670 a partir do momento que a auditoria disser Bom Futuro foi afetada pelo vazamento de fevereiro. Ela vai receber a complementação desses R$ 670 para um salário mínimo e mais 10 meses de um salário mínimo. Uma medida vai se compensar na outra. Outra coisa que é importante que vocês acompanhem é vai haver perícia de qualidade do ar qualidade do solo qualidade da água a gente precisa fazer uma radiografia de verdade do que está acontecendo em cada comunidade. Então e quem é que vai indicar? Existe uma coisa que a gente costuma na academia desconsiderar mas que para o Ministério Público é imprescindível. Os conhecimentos tradicionais das comunidades são imprescindíveis na definição dos impactos. Não pode ser apenas o conhecimento técnico. Quem é que sabe o que afetou? Eu deixei de pescar porque eu pescava por aqui eu fazia isso isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu plantava quem é que sente é quem está morando então tem que ser levado em consideração a forma com que a comunidade se relaciona com aquele lugar na avaliação desses impactos. então a perícia não tem que ser estritamente técnica biológica ela tem que levar em consideração as formas de fazer e de criar de cada comunidade. Então isso é imprescindível que vocês participem senão ninguém vai saber falar sobre isso senão vocês mesmos. Então perícia de qualidade da água perícia de influência na atividade de pesca na atividade de agricultura isso tudo tem que levar em consideração a forma como vocês se relacionam com essas atividades. Porque eu digo isso está havendo um grande problema nas avaliações dos imóveis feitas pela CODEC porque todas as comunidades estão reclamando que não está sendo levado em consideração isso. Então para que a gente não corra o mesmo risco a gente tem que influenciar nas perícias que vão ser feitas para que elas levem desde o início em consideração isso. E para que a gente possa trabalhar melhor enquanto Ministério Público quem tem que fornecer essas informações são as comunidades. Por isso que eu repito a participação do máximo de pessoas da comunidade é muito melhor do que a participação de poucas pessoas. Porque ainda que você entenda bem da sua comunidade você não entende tão bem quanto o seu vizinho que está lá naquele lugar que ele não pôde plantar daquela forma que ele fazia antes. Então ainda que a gente não consiga colocar dentro do comitê de acompanhamento muita gente quando aquela auditoria estiver sendo feita é imprescindível a participação da comunidade nela. e a gente vai lutar para que isso seja respeitado pelas auditorias. Ou seja toda auditoria antes de entrar em campo a gente vai fazer questão de se reunir com ela para dizer isso. Olha a gente quer que vocês levem em consideração isso, isso, isso e isso o que é imprescindível para nós. Como os fatos já fazem muitos meses tem que ser levado em consideração estudos que foram feitos naquele momento. Tem que ser levado em consideração o depoimento das pessoas que estavam naquele momento naquela hora o que elas viram. E tem que ser levado em consideração o que as pessoas perceberam que mudou na sua vida a partir daquele evento. Então isso é imprescindível a participação das comunidades a gente não pode não ter essa participação sobre pena de se chegar a um resultado que diga por exemplo que não houve afetação nenhuma. Se a gente chegar a um resultado de uma auditoria que diga que não houve afetação nenhuma vai ser algo que vai ser quase impossível de desconstituir. Então esse TAC ele tem como principal objetivo realizar provas do que aconteceu em fevereiro de 2018. E aí a participação das comunidades é imprescindível. Outra dúvida que chegou até nós que é importante esclarecer é o tempo que essas auditorias vão demorar. eu sei que todo mundo tem pressa e a gente também tem pressa mas é muito melhor que um estudo seja feito e de uma vez por todas a gente consiga descobrir as causas dos problemas que vocês estão enfrentando por A mais B do que a gente faça um trabalho assodado e ele não chegue ao resultado que a gente quer. Então vocês vão ver que tem prazos estipulados cronogramas estipulados no TAC mas existe a possibilidade de prorrogação desses prazos. Para nós enquanto Ministério Público e para a sociedade também é muito mais importante que a gente esclareça o que está acontecendo do que a gente saia atropelando todos os prazos para chegar à conclusão do TAC. Então é importante que vocês participem de todas as etapas do cumprimento do TAC é importante que a gente se mobilize para todas as reuniões porque reuniões esvaziadas aumentam o risco de se medir se aumentam o risco de informações trocadas e nós estamos aqui para primeiro saber de vocês qual seria a melhor forma da gente se reunir qual seria a melhor forma de vocês serem representados nisso e para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem que a gente não conseguiu esclarecer até agora sobre o TAC eu sei que é bastante complexo é complexo até para a gente termos muito técnicos no TAC das perícias que vão ser feitas eu confesso que muita coisa eu não consigo entender direito porque são de outras áreas a gente tem que ter auxílio de pessoas de outras áreas mas o objetivo principal que é o que tem que estar na cabeça de todo mundo é que a gente precisa de uma vez por todas entender o que está acontecendo com as comunidades elas estão sendo afetadas de que forma e qual é a relação disso com o funcionamento da empresa Alonorte tá a que está acontecendo